Música Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece meu nome é Nildo do canal Nildo Filiberto E se você tá chegando aqui agora e caiu de paraquedas nesse vídeo Já deixa aquele super like e inscreva-se no canal pra acompanhar tudo que a gente vai estar postando aqui Bom pessoal, como vocês puderam ver no título aí Eu tive um problema muito sério com esse carro aqui E semana passada como eu fui lá no encontro Se vocês puderam acompanhar lá eu comentei que eu tinha um problema muito sério nesse carro aqui E eu tô gravando esse vídeo pra falar pra vocês o que aconteceu E agradecer também a todo mundo as mensagens de carinho, de incentivo que deixaram lá Na torcida pra que desse tudo certo com o carro E eu não tinha falado nada pra vocês do que tinha acontecido com o carro Bom, vou falar pra vocês aqui, né? Vou gravar um videozinho aqui Nossa, aqui tem um buraco e pelo amor de Deus O pessoal corta a via pra fazer algum reparo e não deixa normal, né? Bom, mas vamos lá Então senta que lá vai a história, né? Porque a história vai ser longa, pessoal Eu tento fazer vídeo pequeno, mas não consigo, né? Então vamos lá Na sexta-feira quando eu voltei do trabalho com esse carro A hora que eu fui colocar ele na garagem Eu percebi um cheiro muito forte de combustível Eu falei, meu, que estranho, né? Nunca senti isso Aí eu olhei Quando eu olhei pra trás do carro Tava um rastro de combustível Ele tá derramando combustível pela tampa Pela tampa não, né? Pela bomba de combustível ali No tanque E aí eu falei, poxa vida A primeira coisa que eu pensei Eu falei, vai ter um encontro, né? No domingo Eu tava pensando em lavar o carro no sábado Eu falei, vai ter um encontro no domingo E como que eu vou, né? Porque eu já tinha gravado o vídeo falando pra vocês que eu ia Fiquei até preocupado Falei, mas eu dou um jeito Falei, amanhã eu levo Eu levo no sábado Eu falei, amanhã eu levo no mecânico Eu levei lá na oficina da Porto Seguro Eu sempre levo lá Porque eu já tive algumas experiências muito boas lá O pessoal é muito honesto da Porto Seguro Não tô ganhando nada pra isso Não tô fazendo propaganda Mas eu recomendo, tá pessoal? Já levei duas vezes Uma em São Paulo Que eu sempre levava meu carro lá E outra aqui em Jandira Essa daqui foi em Jandira Então eu levei lá Na verdade, na sexta-feira À noite eu mandei no grupo No grupo da galera do Terapia E o pessoal falou Poxa vida, tem que ver o que tá acontecendo e tal E o Reginaldo ouviu esse meu áudio E me chamou no PV Falou, Nildo, olha Eu tive um problema O Reginaldo Barros Pra quem não conhece Tem um carro igual o meu A gente tá a bordo de um Cobot LTZ O ano é 2013 E ele me ligou Falou, Nildo, eu tive um problema Não foi um problema É assim que eu comprei esse carro Esse carro teve um recall Inclusive eu tava em viagem Lá em Pernambuco E eu levei lá Numa concessionária da Chevrolet Lá em Pernambuco Eles substituíram pra mim É uma rosca, pessoal Que segura A bomba de combustível, né Ela rosqueia pra segurar A bomba de combustível Ela racha E vaza combustível por lá Ele falou Eu tive esse mesmo problema, Nildo Provavelmente é essa peça, né Mas aí é complicado Porque tem que baixar o tanque Pra trocar essa peça Fazer a substituição Substituir essa peça Eu falei, caramba, né Falei, amanhã a gente vê Aí liguei Como eu já falei Liguei lá Liguei não Eu levei o carro lá Na oficina da Porto Seguro Lá em Jandira Expliquei o que tava acontecendo Falei que o carro tava Com vazamento de combustível E o rapaz lá Me atendeu muito bem Ele falou assim Olha, realmente Esse carro foi feito um recall Nessas peças Nessa peça aí Que você tá me falando Se o problema foi esse Eu não vou nem pôr a mão No seu carro, tá Você dá uma ligada Na Chevrolet E se informa direitinho Eles vão te pedir O número do chassi Que esse carro Acho que foi o Cobot Prisma E a Spin E velho esse problema Teve esse recall, né Isso aí É o 2012, 2013 Então quem tiver esse carro aí Já fica a dica, tá Verifica aí se esse recall Foi feito ou não Porque dá problema Cedo ou mais tarde Dá problema E aí eu liguei lá Voltei da oficina De manhã São umas 8h30 da manhã Liguei lá na Chevrolet Expliquei a situação Pra moça que me atendeu Falei, ó Tô com esse problema Não comprei o carro novo Eu não sabia como funcionava Não comprei o carro zero Na concessionária E eu gostaria de saber Como que eu posso estar Verificando isso daí Se foi feito ou não Ela falou, ah Me dá o número do chassi do veículo Eu passei o número do chassi do veículo Pra ela De imediato Ela falou, é Realmente o seu carro Tem um recall pra ser feito Não foi feito esse recall Se o problema for esse A gente agenda Você leva na concessionária Da Chevrolet Mas próximo da sua residência E eles fazem A substituição da peça Pra você de imediato Ou Se não tiver a peça Eles solicitam a peça E já troca pra você E isso foi no sábado Então no domingo Vocês acompanharam Eu fui lá no encontro Fui de carona Queria agradecer o Ronaldo Obrigado Ronaldo Pela carona E me deixar guiar Essa super máquina Show de bola Parabéns pelo carro Então fui com o Ronaldo Voltei E comentei com vocês Se o carro tinha tido esse problema Então na segunda-feira Eu marquei pra segunda-feira Tarde Vim trabalhar com o carro E levei o carro lá Na concessionária da Chevrolet Marquei Liguei lá Marquei Levei lá E é isso na segunda-feira Tarde Quando foi umas Quatro Umas quatro horas da tarde Eles me ligaram E falaram Olha a gente É Não tem a peça aqui na loja A gente solicitou Com extrema urgência Provavelmente chega amanhã E se o senhor quiser retirar o carro O senhor pode retirar E assim que chegar a peça A gente liga E o senhor traz pra arrumar Ou o senhor pode também Deixar o carro aqui Porque daí fica como extrema urgência Falei Ah vou deixar o carro aí Porque o carro tá jogando combustível fora Então larguei o carro lá Quando foi ontem Eles me ligaram Umas onze horas Falaram que o carro tava pronto Que eu fosse buscar o carro Aí Fui lá buscar o carro Eu vou deixar com vocês aí O vídeo que eu gravei lá Quando eu peguei o carro Eu gravei um vídeo lá Então é isso aí Galerinha Bora que bora Estamos aqui na Chevrolet Vim buscar o Pérola Negra Disseram que ficou pronto Vamos ver como é que ficou Pessoal Olha que legal Show de bola Olha aí Desconto de dezesseis mil O próximo vai ser um desse aqui Se Deus quiser Então é isso aí galerinha Bora que bora O pessoal me ligou Falou que o carro tá pronto Vamos ver lá como é que tá Vamos chegando aqui agora Na Chevrolet Ô bichão bonito É um tracker né Top demais pessoal Então é isso aí galerinha Bora que bora Viu Vamos só filmando aqui Abrindo as portinhas E é isso aí Bora que bora Já falei com a nossa amiga aqui Já Tá tudo certo Tudo bem Então é isso aí galerinha Vamos lá buscar o carro lá né Vamos lá ficar ligado viu Buscar o Pérola Negra E aí galerinha Olha pra isso aqui ó Olha que coisa mais linda hein Tô me sentindo num paraíso aqui hein galera Top demais Olha esse carro aí galera Olha esse painel Top 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 né E essa cor Meu que carro lindo viu Show de bola Novo Onix né Rapaz aqui é um paraíso pra mim viu Cê tá doido Bom galerinha Vamos lá Bora que bora Olha as máquinas aí ó Aqui é o setor de semi novo né A gente vai buscar o Pérola aqui né Tamo junto Bom pessoal O pessoal resolveu o problema né O carro ficou dois dias aqui na concessionária Porque a peça não tinha Eu já trouxe ontem à tarde né Então Ficou pronto hoje o meu dia Dois dias porque Ficou pronto hoje o meu dia né Mas bora lá Então o carro Tá lá na A gente tá aí na oficina Já falei aqui na recepção Pedir autorização O Michael Mota né Falando com o gerente Vamos só passar aqui pra agradecer ele né Michael Bom galera Só passando pra agradecer Que o nosso amigo Michael né Pelo atendimento aí Muito obrigado viu Obrigado Ficamos na disposição Tamo junto aí Tamo junto aí Fiquei surpreendido aí Pela excelência de atendimento De você e a sua equipe Então passando só para Agradecer mesmo Pelo atendimento Que me foi dado aqui Na Chevrolet Beleza Agradeço Estamos sempre à disposição aí Então é isso aí galerinha Vamos lá buscar o carro lá Ficou pronto já né E depois a gente volta Com vocês aí Tá bom Bom galera Olha a oficina aqui É mais uma panorâmica aqui Meu a loja é linda demais né galera Olha a oficina aí agora Vamos ver a oficina O Pérola Negra Já vi ele ali já né Já retirei ele Olha lá galera Show de bola E essa máquina aí hein Top demais hein Top, 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 top Galerinha Show de bola viu É isso aí galera Bom é isso aí Ó o carro tá lá já Já tô vendo o carro né E a galera Ainda ganhei uma lembrancinha aqui ó Depois eu abro pra vocês Pra ver o que veio dentro hein E o Pérola tá aqui pessoal ó Carro lavado Tá até mais bonito o carro hein Olha pra isso Show de bola galera Top, top, top demais hein Pérola Negra voltou Pérola voltou pessoal Show Então é isso aí galerinha Bom galera Então é isso aí né Vamos Vamos voltar aqui Tô muito feliz Graças a Deus tudo certo Tô muito bem atendido aqui na Chevrolet Me surpreendeu o atendimento dos caras aqui Show de bola viu Bora que bora Abri a cancela pra gente Meu Que recepção viu Que coisa boa Tô muito feliz aí Agradecer a todo mundo também Que ficou na torcida aí né Logo mais Quem sabe quando Deus permitir A gente vai tá pegando um desse aí né Olha o remodeiro aí ó Outro pérola negra aí né Então bora que bora pessoal É isso aí Show de bola Tô muito feliz aqui Vai com Deus Marco muito obrigado viu Que Deus abençoa Sucesso viu Sucesso aí Boas vendas pra vocês aí viu Tudo de bom Tamo junto valeu Então gostaria de agradecer o pessoal aí Que me deu a atenção Super atenção pessoal Eu não imaginava que ia ser me dada essa atenção Essa atenção que me foi dada lá Né Então me surpreendeu Essa atenção que me foi dada lá Com o gerente lá Acho que é o Michael né Gerente de serviço Um abraço aí pro Michael E aí retirei o carro todo feliz Gravei um vídeo Né Gravei o vídeo Como vocês puderam acompanhar aí Retirei o carro lá todo feliz Levei o carro embora pra casa O carro lavado Como vocês puderam acompanhar no vídeo Fiquei muito feliz com o atendimento Que me foi dada lá Quando eu cheguei em casa É Que eu coloquei o carro na garagem O carro tá vazando combustível Mais ainda pelo mesmo lugar Então tô levando o carro hoje Pessoal tô levando o carro hoje Pro trabalho né Tô indo pro serviço Vou ligar lá e ver como que vai fazer Beleza Então o vídeo já ficou um pouco grande aí Desde já agradeço a todo mundo né Que ficou até agora acompanhando aí Se você ficou até agora Já deixa aquele super like Se você conhece alguém Que tem um veículo né No ano 2012, 2013 Desse modelo aqui Cobut Acho que o One XS Você compartilha esse vídeo aí Pra gente chegar em mais gente possível Beleza E vou levar o carro lá Vou ligar lá hoje Pra ver o que vai acontecer E ela Depois eu gravo um vídeo Falando pra vocês Mas desde já Muito obrigado pelo carinho De todo mundo Pelas mensagens aí De incentivo De falar Poxa vida né Tomara que dê tudo certo E o carro Como é que ficou o carro O que aconteceu Então o que aconteceu Foi isso aí pessoal Tô com esse problema no carro Pensei que tinha resolvido ontem Mas não resolveu Né Então hoje eu vou estar ligando lá na Chevrolet E vamos ver o que é que dá Então a saga continua Beleza Então até o próximo vídeo Forte abraço Tamo junto E até a próxima Fui Tchau Tchau